Como vai sua saúde? Bem, obrigado? Que bom, fico contente. Mas olha, eu vou te indicar um plano de saúde, um plano de assistência de saúde pra você e pra sua família. SL Saúde é um grupo que trabalhava antes, né? Trabalhava 22 anos, trabalhava antes exclusivamente com empresas, né, São? Estava trabalhando empresas. Agora, atendendo a você, né, pessoa física como eu, você que procura um plano de saúde, eles têm alguns diferenciais que eu quero que você preste atenção. Primeiro, como é o plano da SL? Você tem quatro planos diferentes. Quatro categorias. Categorias diferentes, né? É a composição da rede que o associado faz a escolha. Certo, quer dizer, todos os planos são iguais em cobertura e tudo mais, né? Só muda a rede de acordo com o plano que a pessoa optar, né? Você pode optar, tem planos individuais, planos familiares, com preço muito bom. Agora, o que você tem? Tudo que um plano de assistência tem, eles têm inclusive hospital, né? Temos um hospital, hospital com meu voto. Agora, eles têm um diferencial que eu achei genial. Hoje em dia, quando você precisa fazer algum exame laboratorial, você vai lá, marca, vai até o laboratório e tal. E o que falta para a pessoa aqui em São Paulo, principalmente, é tempo. É tempo. Né? Você fala, meu Deus, vou ter que ir no trabalho, não sei o que e tal. Eles fazem esse tipo de exame laboratorial a domicílio, é isso mesmo? A domicílio. Como é que funciona? Ou no escritório. Ou no escritório da pessoa. Precisa fazer um exame de sangue, por exemplo. É só ligar para a nossa central e agendar e aí esse exame faz, vai no equipe, até a casa do escritório, né? Até a casa do escritório e o resultado do exame também é entregue à domicílio. Não é genial? Genial, né? Inclusive, eles não... Você vai receber um contrato com letras grandes, tá? Para não haver nenhuma dúvida. Eles fazem, inclusive, a cobertura de algumas doenças já pré-estabelecidas aqui, né? E pré-existentes também, né? A pré-existente da cobertura. A cobertura, né? Isso. E a infecto contagiosa, nós também selecionamos algumas para a cobertura. Também algumas. Então, gente, olha, o contrato é claro. Você fala, gostou do plano. Achou genial esse negócio de exame de domicílio. Achei genial. Aí você fala, quanto custa? Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, Seu Alman, para a gente. Para a faixa etária, até 18 anos, preços a partir de R$ 34,30. Isso seria mês? Por mês. Por mês. E ainda tem 10% de desconto nos seis primeiros meses do ano. Nos seis primeiros... E a pessoa, quando, por exemplo, essa de até 18 anos, eu fechei com você, aí eu tenho que pagar uma taxa de implantação? De implantação, não. Já é a taxa mensal no ato e daí já tem o direito a consultas, o acidente pessoal, até internação, se necessário, e exames básicos, ultrassom, o exame laboratorial, a fisioterapia de imediato. Gostaram? Olha, então se a saúde vai bem, obrigado, como eu sempre digo, eu fico feliz. Agora, pense nisso, né? Para você, para a sua família, SL Saúde, eu vou dar o endereço, eles te atendem em segunda a sexta das oito, às dezoito, promoção até o final de dezembro. Até o final de dezembro. Endereço, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4764 Jardim Paulista, fone 884-3000, eu vou repetir, anota aí, mesmo que você não precise agora, anota, 884-3000, SL Saúde, não perca.